A atriz e apresentadora Luana Piovani se envolveu em mais uma polêmica. Ela alfinetou a também atriz Carolina Dickmann. Luana falou sobre o apoio da Carolina Dickmann para a Luisa Sonza. Dickmann defendeu a cantora porque ela vinha sendo criticada por tornar público o fim do relacionamento com o influenciador Chico Moedas e depois de ter sido traída por ele. Aí a Luana Piovani foi irônica e postou que maturidade é tudo. Porque a Dickmann ficou ao lado do ator, dado Dolabella, quando a Luana foi agredida em 2008. Luana e Dolabella namoraram de 2006 a 2008 e quando se separaram a Carolina Dickmann não apoiou a Luana Piovani. Luana Piovani